Alexandre, sempre presente aqui, bom dia a todos os guerreiros de sábado, bom dia Alexandre, bem-vindo, sempre super educado, Cassiano, no seu último vídeo do Banco do Brasil, você mostra sua primeira compra nos 43, no ano seguinte a 50 e depois reduzidas paulatinamente, quando podemos abrir uma exceção para compras acima do valor da compra anterior, perfeita a pergunta, acho ótimo, de fato tem algumas operações que a gente vê esse tipo de coisa, se não me engano, MRV durante um período teve isso, porque MRV foi outra que também aconteceu isso, se você olhar ali as compras a 50, mais cara do que o preço mínimo pago, o que acontece? Aquilo ali era o momento, final de 2019, se não me engano, você tinha um mercado extremamente lá para o topo já, com pouquíssima opção para investir fora do que já estava muito no topo, então todo o capital que saía, que sobrava, como é que era feito? Operação de curto prazo, ela bateu 55 e arrefeceu para 5, para 50, você tem ali 10% de redução no preço aproximadamente, matemática que você pode fazer de cima para baixo, de baixo para cima, vai dar alguma diferença, não é esse o ponto da discussão, por favor não façam isso comigo, mas assim, porque esse tipo de coisa me dá no nervo, para não dizer outra coisa, você tem ali um 10% de diferença, então o mercado muito aquecido naquele final de 2019, você começa a querer alocar capital e aí você começa a fazer jogadas de curto prazo, o MRV foi feito isso, o Banco do Brasil foi feito isso, por quê? Operações muito estruturalmente fortes, num momento de, não vou dizer exuberância, você, porque não era propriamente exuberância, mas de um crescimento agressivo do mercado brasileiro, de modo que sobram poucas operações para você alocar capital, especialmente pensando médio e longo prazo, então o que você começa a fazer? O capital que sobrou, operações de curto prazo e aquela ali do Banco do Brasil foi uma que acabou ficando com o capital preso lá dentro, mas o que acontece? Você conseguia fazer pequenas operações, de 50 para 53 e aí ganhar um 6%, MRV, não lembro qual era o preço, mas acho de 24 para 27 e ganhar um delta de porcento, nesse tipo de cenário e esse, o exemplo foi maravilhoso, Alexandre, porque eventualmente me perguntam aqui o quê? Ah, Cassiano, mas é sempre preço médio para baixo, ah, Cassiano, mas é sempre essa coisa, não, a gente se adapta ao cenário sempre, sempre, eu não tomo decisão sem levar em consideração o momento que eu estou vendo, naquele momento nós tínhamos os preços dos ativos lá em cima, falando de momento histórico, comparativamente ao que a gente via em 2018, 2017, a gente tem o preço dos ativos lá em cima, ah, dava para subir mais, dava para subir mais, mas a gente tinha o preço lá em cima, de modo que o que eu fazia com o capital que estava fora era aproveitar pequenos derretimentos de 15%, 20%, 10% para entrar e vender com 6%, com 7%, com 12% de ganho, aquilo dali foi uma dessas operações que foi presa e aí você consegue ver 43% a entrada, a 50% na sequência, que é justamente aquele para dar jogadia, por quê? Porque naquele período, naquele movimento, tinha batido 55%, 57%, acho, reduziu para 50%, pá, para marcar um 6% para cima, para poder usar aquele capital entrando e saindo no mercado, porque era outro momento. Aí na sequência a gente tem a pandemia e aí vocês conhecem qual é a história que segue, certo? Mas basicamente isso, eu estava me aproveitando num momento onde os ativos estavam, em grande parte, batendo ali nas máximas que eles tinham, algumas máximas históricas, outras máximas de um ano, mas estavam lá respirando lá em cima, não via abertura em outros ativos para diversificar o portfólio e aí justamente o capital que estava de fora, a gente usava nesses pequenos movimentos de curto prazo. O que mostra, um ótimo exemplo dado pelo Alexandre, mostra para a gente o quê? Que eventualmente a gente opera com uma cabeça, eventualmente com outra sempre embasado no momento que estamos vivendo. Achei ótimo, Alexandre, muito obrigado pela pergunta.